Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior E aí, tudo bem com você? Já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Mas vai ler, né? Afinal, nós devemos ler a Bíblia todos os dias, certo? E é por isso que o programa Reavivados por Sua Palavra aqui é diário Porque este é o programa que nos conduz a esta atividade de ler a Bíblia todos os dias Ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Ontem eu falei aqui com você sobre o anúncio que o povo de Israel recebeu De que seriam invadidos por uma nação estrangeira Quando eu comentei o capítulo 4 do livro de Jeremias Bom, se o capítulo 4 de Jeremias salienta a enormidade do castigo Que estava prestes a cair sobre o povo de Judá Já o capítulo 5, que é a leitura bíblica de hoje Proposta pelo projeto Reavivados por Sua Palavra Ele põe o assento sobre a apostasia que estava reinante por ali Que era o que justificava a própria punição que estava sendo anunciada E aqui eu me lembro de Diógenes, que percorria as ruas de Atenas com uma lanterna acesa Em plena luz do dia procurando por um homem honesto Isto aconteceu também com Jeremias, que devia dar voltas às ruas de Jerusalém À procura de um homem íntegro Provavelmente o que aconteceu foi que Jeremias não achou um homem íntegro sequer Será que isso não acontece hoje, meu querido? Peneirar a sociedade toda e não ficar ninguém aprovado no caráter ou na integridade? Você pode trabalhar para que isso não aconteça Sabe como? Com a sua própria vida Se você for íntegro, pelo menos você não vai ser peneirado Mas enfim, eu penso que o maior proveito que a gente tem da leitura de Jeremias capítulo 5 É sermos levados a uma reflexão sobre o quão prejudicial é o pecado Então eu recomendo que faça essa leitura É uma das formas pelas quais você estará permitindo que o seu caráter Seja burilado para a integridade A fim de que pelo menos você não seja achado em falta Tá certo? Faça a sua parte Música